Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa do AliExpress que eu amo comprar lá, mas demora um pouquinho pra chegar, né? Então assim, eu agora tô um pouco viciada em planner, sabe? Em organização que faz toda a diferença na organização do meu dia e pra eu tá sempre organizando o planner, sabe? Deixando ele bonitinho, eu comprei algumas coisas e tá chegando assim, sabe? Mais pouquinhos e chegou uma encomenda aqui em casa de um vendedor só, que eu vou deixar aqui no box de informações esse vendedor, tá? Chegou tudo direitinho, então eu recomendo pra vocês, só que demorou, demorou aí uns 3 meses mas eu vou mostrar agora pra vocês, eu tô muito, muito, muito empolgada pra mostrar então, ó, veio assim tudo bem embaladinho, sabe? Dentro desse saquinho, veio, nossa, tudo muito bem embalado e a primeira coisa, deixa eu tirar aqui, que fica mais fácil Olha que lindo, gente! Eu comprei esse estojo de melancia porque eu acho muito fofo pra colocar as canetas coloridas que eu uso no planner Olha que coisa mais linda Ai, gente, ele é tipo um veludinho, assim Ele é muito lindo, sério Eu achei mais bonito do que eu tinha visto na foto Eu achei que fosse vir, assim, um material meio ruimzinho Mas é bem fofo, eu amei E também comprei, olha, esses post-itizinhos São iguais, deixa eu tirar um aqui do saquinho pra vocês verem O preço de tudo, eu vou deixar aqui no box de informações Porque eu não sei se mudou o preço, se não mudou Mas foi tudo bem baratinho Ó, ele é assim Ele vem embalado E ele é muito fofo Ai, gente, eu amo essas coisas Não reparem na minha unha, tá? Porque, sabe como é, né? Tô moendo a unha de novo Mas, enfim Olha Esse post-it é muito lindo Eu amo post-it Aí eu tenho dois iguais E é bom que dá pra usar bastante Também comprei esta cartela de adesivos Que vem com um monte de adesivos Eu sou viciada em adesivos, gente Olha que coisa linda Vem muito adesivo Eu nem imaginava que seriam tantos adesivos assim Também comprei uma cartela dessas menininhas mega fofas Que vem um monte de adesivo Ó, veio este Veio Vieram três cartelinhas Eu achei muito fofinho E eu tenho outro igual também aqui, ó Que tá no saquinho ainda Vai dar pra usar bastante E também comprei esta cartelinha Que dá pra fazer títulos, sabe? Fica bem bonito no planner Dá pra organizar É muito fofo Até no caderno mesmo de estudos Pra estudar pra UAB Que eu tô estudando Dá pra organizar bem legal Mas o que eu mais vou usar pra título São esses tipinhos assim, ó Ah, isso aqui que eu comprei, gente É pra guardar aquelas fitinhas Que eu sempre esqueço o nome Eu sempre esqueço o nome de aquelas fitinhas, gente Sério Mas é pra botar como se fosse durex, sabe? Aí você coloca aqui dentro E você puxa aqui E eu comprei pra botar em cima da minha escrivaninha Quando eu tiver uma escrivaninha aqui em casa, né? Porque eu ainda tô aqui em adaptação Eu tô aqui num cenário super adaptado, gente Se eu tiver com eco, vocês me desculpem Mas eu tô de mudança, enfim Eu ainda não tenho meu cenário Não tenho ainda meu cantinho de estudo direito Tá tudo uma bagunça Mas eu comprei isso aqui pensando em botar em cima da escrivaninha E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês As fitinhas que a minha prima comprou pra mim Várias fitinhas E tá me ajudando muito na organização do planner E eu vou mostrar agora pra vocês Olha, esta fitinha De coraçãozinho com glitter Esta com florzinha Com glitter Tudo tem glitter, tá, gente? Porque minha prima ama glitter Eu amo glitter Então tem que ter glitter Nessas fitinhas Elas pra fazer separação, sabe? Na organização do planner São ótimas Essa é mega fofa De bolinha com glitter Também Eu vou parar de falar glitter Porque tudo tem glitter Essa aqui é de estrelinha Azul Essa amarelinha De florzinha É linda Essa aqui é um azulzinho bem clarinho Bem chique Essa verdinha de estrela também É maravilhosa E para finalizar E para finalizar Essa roxinha Com coração Mega linda E essas fitinhas Que a gente coloca Aqui dentro Fica muito legal Fica muito mais prático De usar De você poder cortar Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Só para não confundir vocês Essas fitinhas Eu não comprei No AliExpress Foi a minha prima Que trouxe para mim Lá do Rio de Janeiro E todas as outras coisas Que eu mostrei nesse vídeo Foram de apenas um vendedor Que eu vou deixar Aqui linkado No box de informações Caso vocês se interessem Não foi nada caro Eu vou deixar o preço De tudo assim Bem, sabe Na descrição do vídeo mesmo De tudo De cada itemzinho Para vocês terem uma noção De quanto foi E eu vou botar o link também Então, não se preocupem com isso Vai estar tudo aqui No box de informações Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Quando chegar Mais coisas Que eu comprei Comprei caneta Comprei muita coisa Que ainda não chegou Quando chegar Eu vou mostrar para vocês Eu vou ver se é bom Se não é Para estar indicando Ou não E é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Um beijo Tchau